Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Mônica do canal Jânero Penseiros. Hoje estou aqui no CDBB. Olha o que temos aqui. O boné imenso do menino maluquinho. É, gente. Iremos ir à exposição do Mundo Zira. Bem, gente, Michelzinho não pode vir hoje, mas irei mostrar a exposição para vocês. Vem comigo. Gente, tenho uma excelente notícia para vocês. Essa exposição do Ziraldo, ela ia até dia 27 de maio, mas ela foi prorrogada. Aproveitem para trazer a criançada, que ela vai ficar aqui no CDBB até o dia 6 de junho. Essa exposição do CDBB, gente, reuniu aqui várias obras do ator Ziraldo, conhecida como Mundo Zira. Aqui é uma brincadeira bem imperativa, gente. Provavelmente vai pulando nessas bolas, nesses círculos, vem fazendo só um genoma total, hein? Tem também os quebra-cabeças. Tem também os quebra-cabeças. Aqui tem um painel bem imperativo, onde você seleciona o desenho, vai escolhendo a cor e conforme você vai colorindo, ele aparece na parede. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E como diz o Ziraldo, que maluquice, gente. Mas tudo tem seu começo e meio e fim. As viraldices, entretanto, são infinitas e eternas. Só teve uma coisa que o menino não conseguiu segurar. Sabe o quê? O tempo. E aí, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado de curtir a exposição comigo. Não se esqueçam de deixar o like, ativar o sininho e se esperem aí no canal, hein? Tchau, até a próxima.